As chamadas testemunhas de Jeová acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força que Jeová usa para fazer a sua vontade. Eles não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa de fato. Dentre os vários argumentos que eles utilizam, eu quero analisar aqui apenas dois que tem a ver com o gênero em grego da palavra Espírito. A palavra Espírito em grego está no gênero neutro. Por isso, as testemunhas de Jeová acreditam que o Espírito Santo não seja uma pessoa. E também tem a ver com o artigo. Em muitas passagens onde mencionam o Espírito Santo no Novo Testamento, ela está ausente, está ausente o artigo. Ou seja, eles deduzem que o Espírito Santo, pelo fato de não ter o artigo, ele está indefinido. Portanto, ele seria algo desprovido de personalidade. Eles utilizam diversos livros para fazer isso. Mas eu tenho aqui essa broxura que trata exclusivamente sobre a Trindade. Deve-se crer na Trindade? Essa broxura foi lançada em 1889 para tentar refutar a doutrina da Santíssima Trindade. E aqui na página 20 até a página 23, eles tratam exclusivamente do Espírito Santo. Eu não quero analisar toda essa parte que fala sobre o Espírito Santo. Eu até grifei aqui já, marquei, remarquei vários argumentos que eles utilizam. Eu quero fazer um outro vídeo sobre isso. Mas eu quero ficar apenas com essa questão do gênero em grego. Tá bom? Eles dizem aqui na página 22, sob o subtítulo O Ajudador, o seguinte, olha. Por outro lado, quando se usa a palavra grega neutra para espírito, pneuma, emprega-se aproximadamente um pronome neutro, perdão, apropriadamente um pronome neutro. Por exemplo, o it em inglês. A maioria dos tradutores trinitaristas oculta este fato como admite a New American Bible. Olha que interessante. Vou repetir. A maioria dos tradutores trinitaristas oculta este fato. Quer dizer, existe um complô dos cristãos que creem na trindade para esconder o fato de que, olha, este é um grande argumento. É um argumento fatal de que o Espírito Santo não seja uma pessoa. Por isso, os tradutores que acreditam na trindade, quando eles foram traduzir a Bíblia, que eles ocultaram este fato dos seus adeptos. Uau! Como se fosse um argumento fatal contra a personalidade e a divindade do Espírito Santo. E eles prosseguem. Assim, quando a Bíblia usa pronomes masculinos em conexão com paráclitos, em João 16 e 7, isso se harmoniza com regras de gramática e não expressa uma doutrina. O que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão querendo dizer que, pelo fato do Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, substantivo em grego, vir no gênero neutro, isso significa que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porque ele deveria vir no gênero masculino, pelo menos. Mas será que isso é argumento forte o bastante para desprover o Espírito Santo de qualquer tipo de personalidade? De mostrar, de provar que o Espírito Santo não é uma pessoa? Claro que não. Esse é argumento falacioso. É um argumento fajuto. Eu quero citar aqui, falando sobre isso, o livro de Ron Holtz, Raciocinando a Partidas Escrituras com as Testemunhas de Jeová. Esse livro que você está vendo aqui. Ele diz assim, na página 213 e 214 desse livro. A principal razão pela qual as Testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa é que a palavra grega para Espírito Pneuma é neutra. No entanto, como observado acima, este é um argumento, este é um raciocínio equivocado, uma vez que o gênero da palavra tem a ver com a forma gramatical da palavra e não com o gênero físico real. Por exemplo, descobrimos que na Escritura termos neutros são usados em referência a bebês, aí ele vai citar Lucas 1, 41, 44, 2, 16, 18 e 15, crianças, Marcos 5, 39, onde é usada a palavra grega teknons, meninas, Mateus 9, 24, 25, Marcos 5, 41, 42, espíritos imundos, anjos, em Hebreus 1, 14, todos esses estão no gênero neutro. Mas isso não significa que os anjos, os bebês, as crianças, as meninas, os demônios não tenham personalidade. Isso sim as Testemunhas de Jeová escondem dos seus adeptos. Isso sim. Bom, agora, o que eles não falaram, talvez eles falam em outros livros, tá? Eles dão uma pintadinha aqui, uma pintadinha ali, pra deixar a verdade esparsa e não concentrá-la em um só lugar pra enganar melhor os seus adeptos. Eles não colocam aqui nessa broxura, né? Nessa broxura que eu tenho em mãos, deve-se crer na trindade, eles não colocam que muitas vezes a palavra espírito, ela está no masculino, ela traz um pronome no masculino também, tá? Por exemplo, João 14, 26, Jesus fala, Mas aquele consolador, aquele, é um pronome demonstrativo masculino, apontando para o consolador. Quem é o consolador? A próxima sentença fala, O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Então, apesar da palavra espírito estar no neutro, o pronome que a identifica está sim no masculino, tá? E identificando quem é o espírito, que é o consolador. Ainda em João 15, 26, está escrito, Mas quando vier o consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele espírito, olha aí. Agora, novamente, o pronome masculino está identificando não mais o consolador, está identificando quem? O próprio espírito. João 16, 13, Mas quando vier aquele espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aquele espírito, novamente, o pronome masculino está apontando para quem? Para o espírito. Demonstrando que ele não é algo desprovido de personalidade. João 16, 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quem é este ele aqui? É um pronome masculino apontando para o Espírito Santo, que é o sujeito oculto aqui desta sentença. Então, veja bem, Não é que todas as vezes os pronomes neutros acompanham o substantivo neutro. Esta é uma regra, mas existem algumas exceções. Por exemplo, o próprio João quebrou essa regra em grego, utilizando aqui um pronome demonstrativo masculino para um substantivo neutro. Agora, algo que as testemunhas de Jeová também não falam para os seus adeptos, que escondem dos seus adeptos, é o seguinte. A Bíblia não foi escrita apenas em grego. A Bíblia foi escrita em três línguas. O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, com algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Em grego, a palavra Espírito está no neutro, no gênero neutro. Porém, quando você vai para o hebraico e você utiliza a palavra Espírito, com o A, em hebraico, ela não está no neutro. Ela está no feminino. A palavra Espírito em hebraico não está no neutro, está no feminino. Em aramaico? Em aramaico está em masculino. Então você percebeu que não é o gênero da palavra, não é o gênero gramatical que vai definir se algo é ou não desprovido de personalidade? Isso a sociedade Torre de Vigília não explica para os seus adeptos. Então, se eu quisesse provar que o Espírito Santo, então, fosse uma mulher, eu utilizaria, então, o Rua, que está no gênero feminino. Se eu quisesse mostrar que o Espírito Santo, então, é uma pessoa masculina, eu utilizaria, então, a palavra Espírito em aramaico, porque lá o gênero é masculino. Se eu quisesse mostrar que o Espírito Santo não é nem masculino, nem feminino, e nem provido de uma personalidade, eu utilizaria, então, o grego, porque lá está no gênero neutro. Veja, então, que dependendo da língua, ela modifica a gramática e o gênero do substantivo Espírito. Isso não tem nada a ver se o Espírito Santo é ou não uma força ativa ou se ele é uma pessoa. Bom, eles utilizam também um argumento que não está nessa revista aqui, mas está no site das Testemunhas de Jeová, sobre este mesmo artigo a respeito do Espírito Santo. Um outro argumento que eles utilizam é falar que o Espírito Santo não possui o artigo que antecede o substantivo, porque, segundo eles, o artigo identificaria e definiria quem era esse Espírito. Mas já que, muitas vezes, a palavra Espírito não vem antecedida por o artigo, então eles acreditam que a palavra, que o Espírito Santo, ele é um ser indefinido, portanto, desprovido de qualquer personalidade. Vamos dar uma olhadinha de perto neste argumento das Testemunhas de Jeová, então. Bom, no site das Testemunhas de Jeová, eles trazem um artigo sobre o título O Espírito Santo não é nem pessoa e nem é Deus, ou melhor, um subtítulo. O título é sobre se o Espírito Santo tem personalidade ou não. Eles falam aqui, olha, O fato é que a verdade a respeito do Espírito Santo tem sido obscurecida pelos preconceitos dos tradutores da Bíblia. Uau! Então, novamente, a teoria do complô, a teoria de que os tradutores são desonestos, os tradutores da Bíblia, porque eles não explicam para os seus adeptos a verdade que agora somente as Testemunhas de Jeová estão revelando. Usarem eles letras maiúsculas não serve de prova de que o Espírito Santo seja a pessoa. Por que não? Porque no tempo em que se escreveram as Escrituras, os substantivos próprios e os comuns não eram assim distinguidos entre si. Isso é uma verdade. Dependendo do manuscrito que você usa para traduzir a Bíblia, ou ele está em forma uncial ou não. Ou seja, em fórmula de letras só maiúsculas ou só minúsculas. No entanto, isso não é nenhum problema. Por quê? Porque a própria Testemunha de Jeová também utilizam desses artifícios. Então, por exemplo, eles não acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, eles traduzem com letra tudo minúscula. Agora, Satanás, quando você vai ler a palavra Satanás, o termo Satanás na Bíblia está com letra maiúscula. Mas a palavra Satanás em si não prova que existe um ser demoníaco com personalidade que se chama Satanás. Satanás simplesmente significa adversário. Só isso. Agora, por que eles traduziram com letra maiúscula? Porque eles acreditam que Satanás é provido de personalidade. Então, veja bem, a própria regra que as Testemunhas de Jeová estão acusando os trinitaristas de não cumprirem, elas mesmas quebram essas próprias regras. Um outro argumento é o seguinte. O mesmo se aplica à adição do artigo definido, o, na frente de Espírito Santo. Em algumas centenas de casos, onde os escritores bíblicos não o fizeram. Preste atenção. Em algumas centenas de casos. Então, isso significa que não é em todos os casos que a palavra Espírito está sem o artigo. Omitir o artigo definido parecia desrespeitoso a tais tradutores da Bíblia. Então, os trinitaristas, que eram tradutores da Bíblia, achavam que não. Deveremos colocar o artigo onde não há artigo. Então, isso é desrespeitoso. Ora, mas as Testemunhas de Jeová fazem a mesma coisa quando elas traduzem o nome Jeová no Novo Testamento. Sendo que nenhum manuscrito grego do Novo Testamento, dos 5 mil que existem, nenhum, traz o tetragrama Jeová. Elas incluíram por conta própria. Então, novamente, a hipocrisia da Testemunha de Jeová está escancarada aqui. Elas acusam as pessoas àquilo que elas mesmas fazem. Mas não os escritores da Bíblia. Paulo escreveu assim que o reino de Deus significa paz e alegria com Espírito Santo. Tudo minúsculo. Não com o Espírito Santo. E Pedro escreveu que os servos de Deus falaram impedidos por Espírito Santo e não pelo Espírito Santo. Muito bem. De fato, de fato, há muitas passagens nas Escrituras onde o artigo não aparece, não antecede o substantivo pneuma, ou seja, Espírito. Isso é verdade. Agora, o que as Testemunhas de Jeová não falam é que mais de 73 vezes, a palavra, o artigo, ele antecede a palavra Espírito 5. Por exemplo, Espírito com o artigo Marcos 1, 10 e 12, Atos 2 e 4, Mateus 28 e 19, Atos 1, 16, 5, 3, 28, 25, 2 Coríntios 13 e 13. Esses são apenas alguns das 73 passagens onde a palavra Espírito ou Espírito Santo tem um artigo definindo. Mas isso, é claro, as Testemunhas de Jeová não mostram para os seus adeptos. Agora, vamos raciocinar como as Testemunhas de Jeová. Então, se pelo fato da palavra Espírito ou Espírito Santo não tem um artigo definindo, definindo, e isso significaria que ele está desprovido de personalidade, então, quando o versículo traz o artigo, mostra, então, que o Espírito Santo tem personalidade. É o mesmo raciocínio. Então, não é uma questão de um gênero, não é a questão do artigo, que vai mostrar que o Espírito Santo é ou não uma pessoa. Isso não tem nada a ver. O artigo em grego, quando um substantivo possui o artigo, é antecedido por um artigo, o artigo está definindo esse substantivo, está definindo esta palavra. Agora, quando há ausência do artigo em grego, ele pode ou não definir uma palavra. Não significa que ele nunca vai definir, sempre vai ser indefinido o substantivo. Não. Ele pode ou não. Então, veja bem, a Testemunha de Jeová engana os seus adeptos, não mostrando a verdade corretamente a respeito desses argumentos fajuto, que eles usam a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, o nome Jesus está mais de 900 vezes escrito no Novo Testamento. Nós encontramos o nome Jesus mais de 900 vezes em todo o Novo Testamento. 350 vezes ele aparece sem o artigo. Isso significaria que Jesus não é uma pessoa? Só porque o nome dele muitas vezes não vem sem o artigo? Claro que não. Assim também, quando a palavra Espírito ou Espírito Santo vem sem o artigo, não significa que o Espírito Santo é uma coisa, uma força desprovido de personalidade. Então, está aí detonado, refutado, os argumentos das Testemunhas de Jeová a respeito do Espírito Santo. Eu falei para você que esse é apenas um dos argumentos utilizados nessa brochura. Eu vou falar sobre toda ela, sobre todos os argumentos que eles utilizam aqui a respeito do Espírito Santo. Vamos refutar um por um, tá bom? Mas isso fica para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e divulga o nosso vídeo para que outras pessoas sejam libertas desses argumentos falaciosos utilizados por seitas como as Testemunhas de Jeová. Ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus.